E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay do Celeste. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a segunda parte do capítulo 7, tá bom? A gente está subindo até o cume da montanha. Então antes de começar, eu já peço que você deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então já subimos aí 2.500 metros, né? E vamos agora ver o que a gente tem que fazer para conseguir alcançar aí, né? Nossa, agora que eu quase consegui pegar o morango, eu vou tentar pegar ele. É só acertar o time. 1, 2, pegou. Nossa, guarda aqui, volta. E guarda aqui de novo e vai, 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 vai. Foi. Ah, moleque, porra. Caraca, que merda, hein? O que é isso, galera? Vem aqui e fica em pé. Nossa, foi. Olha, tinha coisa aqui em cima, né? Hum, a gente vai vir por baixo. Ah, saquei, porra. Então a gente tem que vir... E vem. Ah, beleza, fácilzinho isso aqui. Ó, isso aqui a gente tem que pegar impulso aqui, né? Ó. Tá bom, né? Beleza, deu boa, né? E foi. Maravilha. Opa. Área. Secreta. Pô, viu isso mexendo ali? Que estranho. Ufa. Ah, então a gente tem que pegar uma lock. Caraca, a área aqui é grande. Então a gente tem que pegar alguma chavezinha. Ó, então o negócio é tentar passar por esse estúdio direto aqui do lado esquerdo, ó. Passa aqui, vem e... Foi. E vão pra cima. Maravilha. Pegamos aí, então, o morangão bolado. E agora temos que ir pelo lado direito, pra tá pegando a outra parada, né? E foi também. Fácil, né? Será que é que é fácil? Pegamos aí nossa chave. Vamos agora abrir essa porta. Tá, agora vamos pra direita. Ué. Nossa, tá bom. Nossa, é maneiro, hein? Esse aqui é chatinho, mas dá pra ir de boa, ó. Vem pra cá. Vem um, dois. Aí agarra pra cá. A gente tem que fazer assim, pra vir pra cá. Nossa, muito bom. Nossa, muito bom, hein? Ó, então aqui a gente vem direto. Um, dois aqui. E vem pra cá. Ó, esse aqui é mais outro tranquilinho. Mas dá um nó na cabeça. E vem, foi. Maneiro, hein? Então a gente faz assim. Ó, então a gente faz assim, pra tá aqui, né? E faz assim. Pronto. Boa. Então a gente vai ter que agarrar aquilo ali, né? Beleza? Nossa. Ó, então a gente vai ter que usar o trampolim pra liberar essa área. Aí a gente volta. E maravilha. Vai. Ai. Nossa, quase que foi. Então a gente usa o primeiro trampolim pra liberar essa área. Aí usa esse outro. Nossa, quase conseguiu imprimir. Então a gente usa esse trampolim pra tá liberando aquela área. Esse aqui pra tá liberando essa outra. E pronto. Lé. Tá, então a gente tá quase conseguindo de novo aqui. Nossa, a parte aqui é shimaneira, hein, galera? Olha isso. A gente vem pra cá. Aqui pega ajuda. Vem dois. Pega mais ajuda. Vem pra cá. Vem aqui de cara. Deixando de novo aqui. E... Foi. Maravilha, né? Tem coisa aqui pra baixo? Tem. Maravilha. Pegamos aí um coração extra. Morango extra, quer dizer. Ó. Ó. Nossa, muito maneiro isso aqui, hein. Ufa. É isso. Os metros finais. A gente está muito perto. A gente vai conseguir. Sim. O que houve? Só estou... Me desculpe. Eu estava te atrasando. Preciso aprender a confiar em você. A culpa não é sua. Eu tentei te deixar pra trás. Eu sinceramente... Sinceramente eu estive tentando te deixar pra trás a vida toda. Eu te peço desculpa. Eu queria ter tentado entender você antes. Era muito orgulhoso ou teimoso ou algo assim. A gente dispensou tanto tempo e energia. Pelo menos estamos falando sobre isso. Sim. Eu estou feliz que a montanha tenha te trazido. Achei que a gente pode deixar isso pra trás. Acho que a gente pode deixar isso pra trás. Se não conseguimos escalar essa montanha juntas, podemos fazer qualquer coisa. Se a gente não conseguir... Eu ficarei bem com isso. Ficaria? Claro. Estou feliz que a gente está tentando. Preciso muito fazer isso. Finalmente estou começando a entender por que vamos acabar com isso. Então maravilha, velho. 3.000 metros. Maravilha. Últimos metros. E vamos lá, velho. Cai. Tá. Vamos de novo aqui. Tomara que o jogo adivinha ir pra gente, né? Vamos agarrar só aqui. E vamos. 1, 2. Aqui pode ser o modo 1, né? O que é isso? Ah, tá. Então a minha espinha. Tá. Aqui tem o modo ninja da gente. Ó, a camisa ficou maneira, hein? Nooo. Tá. A gente vai conseguir escalar esta droga. Então. Então pega aqui. 1, 2. Voltou. E ajuda mais aí. Mais alto. Nossa, galera. Muito maneiro. 28 ali. Não sei o que se não fica aqui, ó. Pra cá? Vamos pra cá. Ó. Todas as coisas. Ah, eu perguntei só esse aqui, né? Ó. O coração que é ali em cima. Não. Olha. A gente vai acabar caindo, né? Ah. Até que a gente zerou? Ué. Acho que é a última fase mesmo, hein? Então é isso mesmo. 27. Deve ser os métodos finais. Nossa. Que maneiro, hein? Então, maravilha. Estamos chegando aí em contagem regressiva, galera. Nossa. Que maneiro. Contagem regressiva aí pra gente conseguir estar finalizando. Cara, quero pegar esse último morango, velho. Não é possível que seja tão complicado. Então pega aqui. Opa. Ah, moleque. Pegamos. Área secreta aqui? Não. 25. Então vem. 1, 2. Não. Não tem que dar 1, 2 aqui, não. Então vem aqui, ó. Então vem aqui. Aí te dá uma de ninja. 1, 2. Maravilha. Tem alguma coisa pra cá? Não. 1, 2 pra cá. 1, 2 pra cá. Vem pra cá. 1, 2. Toremos. Então 1, 2 pra cá. Então maravilha. 24 já. Vamos com certa cautela. Então 24 já. Acabou morrendo aí de bobeira. Ó. Aqui dá pra fazer assim. Pega aqui. Pega aqui. 1, 2. Pega aqui. Maravilha. Pega e volta. Nossa, meu. Então mais um moranguinho ali. Vamos tentar pegar esse moranguinho. Acho que dá, hein. Pega aqui. Pega aqui. 1. Vem em volta. Cai aqui. 1, 2. Nossa. Conseguimos aí. 23. 1, 2. De novo aqui. Ó. Chegamos no 22, galera. Oi. Oi. Nossa. 1, 2. Então 22 já. 1, 2 aqui. A gente sobe. 1, 2 aqui. 1, 2. Estamos chegando. Caraca, 21. Cara, que maneiro. 1, 2. Calma. 1, 2. Morri. A gente tem que ir aqui pra cima, né. Tá, saquei, saquei. Então a gente vem aqui com o trampolim pra cima. E tem que pegar de alguma maneira de novo, né. Moranguinho, você vai ser nosso, hein. Opa. Vem pra nós agora. Foi. Maravilha. Finalmente pegamos a droga do morango, hein. Vamos pegar aqui. Nossa. Aqui tô na vala. Beleza. Deu certo. Deu bobo, hein. 1, 2 aqui. 1 aqui. 2 aqui. 1, 2. 1. 1. Nossa. Enrolei aqui. 1, 2 aqui de novo. Pego aqui. Aqui. E morri. Caraca, dei mole aqui, hein. Tamo quase indo, galera. Tamo quase indo. 1, 2. 1, 2. Ah, só ir em direção aqui, ó. E vamos lá. Dar um impulso pra nós aí. Ah, moleque. 1, 2, 9. Caraca, o bagulhinho alto, hein. Muito maneiro esse contágio regressiva, né. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vem pra cá, ó. Nossa. Tamparamos nos 18. Tamparamos nos 18. Vamos tentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ih, rapaz, como é que a gente vai fazer agora? Nossa, então a gente vai ter que subir aqui, faz assim e assim. Saquei, saquei. Caraca, diferente, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, ô. Ó, até aqui tem que ser muito preciso pra conseguir acertar. Que isso, velho. Tá muito tempo. Opa, consegui. Então aqui, um, dois. Nossa. Pegar esse aqui. Vamos pegar esse morango aqui, velho. Conseguimos, meu. Ah, aqui é muitas habilidades. São 15, nossa, só fui morrer, né? Pega aqui, botou outro morangão aí pra nós. Ah, tem que ser ali na pontinha, hein? Ó, aqui na pontinha. Beleza. Tem coisa aqui? Não, tem nada. Então vamos lá, 14. Trampolim agora. Então, 14 aqui. A gente tem esse trampolim, né? E a gente vai ter que fazer assim, ó. Um. Saquei, saquei, saquei. Caraca, isso aqui vai ser chato, hein? Vem aqui. Um. Dois. Ó, isso aqui vai ser meio challenge, hein? Vai ser desafiador isso aqui, galera. Nossa, aqui tem que ser muito preciso. Então, vamos tomar cuidado. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Sobe aqui e... Ah, conseguimos. Nossa, tio. Vem pra cá. Vem pra... Vem pra... Nossa, foi uma maravilha. Quase consegui. Falta pouco. Vem um aqui. Outro aqui. A gente agarra aqui. Pega esse primeiro trampolim. Volta. Pega o segundo. Pega esse aqui. Último trampolim. E pronto. E agora? Ué, não tem vinho não, hein? Ué, prova que a gente vai conseguir. Então, isso aqui tem que tomar muito cuidado, ó. Tem que vir na pontinha pra gente conseguir sair, mano. Ó. Na pontinha. E foi. Um. Ufa. Ufa. Então, vem aqui. Vamos lá. Sobe, 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 sobe. Ufa, 10. Ai. Um, dois. Tem que ser bem preciso dessa parte, hein? Um, dois. Pega aqui. E foi. Mais uma, galera. Calma. Nove. Um, dois. Nossa, aqui é interessante, ó. Essa aqui tem que ter uma mira boa também, ó. Um. Então, concentração aqui, ó. Um aqui, um aqui. Dois aqui. Ai. Pronto. Agora tem que ir. Nossa, aqui tem que pegar impulso, velho. Beleza, peguei impulso. Maravilha. Ajuda no ice-tick mais um pouco. Nossa, que foda, hein? Ah, não, velho. Peinha, não, hein? O que tem aqui? Vale secreto? Não, né? Tá, peinha foi fácil, então. Você quer ser mais difícil. Beleza. Conseguimos daqui um cinco. Tá bom, estamos chegando, galera. Estamos chegando. Tá lindo isso aqui, hein? Ó, estamos chegando. Estamos chegando, galera. Tá lindo isso aqui, hein? Ó, maravilha. Estamos chegando, galera. Estamos chegando. Beleza. Quatro. Vamos vir aqui. Eita. Eita. Eita, dois. Ixi. Nossa, tio. Tá, beleza. Só mostrou ali pra gente a treta que vai ser pra nós, né? Então, vamos lá aqui, ó. Um, dois. Um. Então, vamos lá. Falta pouco, galera. Um, dois. Um. Doido aqui. Um. Pega aqui. Então, falta pouco, galera. Falta pouco pra gente estar conseguindo subir a montanha, hein? Pega aqui. Pega aqui. E... E... Beleza. Então, chegamos no três. Pontagem regressiva aqui, né? E aqui tem um muranho, né? Então, vamos lá. O quartizinho da pena é chato, hein? A pena é o que eu acho mais chato de controlar. Então, vem aqui. Vem aqui. Oh! Controla. Sobe. Oh! Parou aqui. E... Conseguimos nos dois, galera. Ufa! O que que acontece se a gente cair? Tá bom, a gente morre. Então, esquecemos o morangão, olha lá. Nossa, caímos. Ó, vamos lá, hein? Pega aqui. Nossa, tem que ser reto. Então, vamos com cuidado nessa parte aqui que tá... Ficando cada vez pior, hein? Mas também, eu acho que só tem mais uma. Tem que ser essa, né? Então, sobe aqui. E chegamos no primeiro, hein? Última sessão, hein, galera? Vai ser maneiro. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Será que vai ser facilzinho? Será que o jogo vai falar? Pô, chegou até aqui. Merece uma facilzinha, hein? Ó. Caraca, tô me chegando, galera. Tá fácil. Nossa, só falta eu morrer e chegamos. Ah, moleque. Pô, moleque. Muito bom. A gente conseguiu. Não acredito, nem eu. Uau, é tão lindo. Olha só onde a gente chegou. Nossa, muito bom, galera. Estou feliz de ter visto isso antes de... Bem, antes de... Ah, verdade. Quando a gente for embora da montanha, você não vai mais poder falar comigo. Pelo menos não desse jeito. É, né? Eu sei que a gente precisa ir pra casa uma hora. Mas vai ser assustador não ter mais esse corpo. Nossa, mano. Mas você ainda vai existir. Ou será parte de mim antes de a gente chegar aqui? Sim, eu sei. Mas vou precisar que você me ouça. Mesmo que eu não possa mais falar com você em pessoa. Eu não quero voltar a ser como era antes. Antes da montanha. Nossa, não se preocupe. Também não quero voltar para o que era. Quero muito que a gente trabalhe junto e agora em diante. Acredito em você. Mas ainda estou nervosa. Nossa, que foda, hein, galera. Curou a depressão. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos aproveitar isso um pouco. Será? Selfie, né? Pô, cadê o Tel? Nossa, que maneiro, hein, galera. Então, finalmente concluímos o capítulo 7. Eu acho que é o último capítulo, né? Que maneiro, mano. Que foda. Caralho, hein? Muito maneiro, muito maneiro. Então, fechamos aí o jogo, galera. Muito bom. Espero que tenham gostado aí de acompanhar a série do Celeste aqui no canal. Provavelmente ainda tem mais coisa para a gente fazer, né? Tem o lado B. Acredito que de todos os capítulos existe um lado B que deve ser mais desafiador ainda. A gente viu que a gente encontra alguns itens convencionáveis. A gente não encontrou somente um. Então, aí tem a historinha lá descendo, né? Como é que ela fez? Muito bonito. Então, galera. Deixa aí um comentário aqui que você já fez dessa série. Se você gostaria de ver aí eu completando o lado B ou completando aí o máximo dos morangos para pegar, né? Agora tem alguma coisinha aqui no final. Eu acho que é voltando para casa. Encontramos o Tel. Ó, bem-vindo de volta. O que você está fazendo aqui? Um passarinho me encontrou que ia ter uma festa RSVP por passagens de fluido de um ano de mágico. Mas não sou bem-vindo. Vou embora. Por favor, fiquem, senhor, Shiro. É bom ver o senhor. Sabe, essa é a primeira vez que vejo você fora daquele seu hotel, Shiro. E por isso que eu tenho conseguido. A Madeleine aqui está fazendo uma torta com todos os morangos que ela juntou. Ó, olha que maravilha está na Madeleine. Não como torta de morango desde que eu era criança. Isso vai ser incrível. Não fique muito esperançoso. Ela não é bem uma confeiteira. Você também disse que eu não era uma alpinista. Verdade, né? Ah, maneiro. Não posso prometer a esta altura da expectativa Tel. Mas dei meu melhor. Então, maneiro, hein? Então, como está? Ó, selfiezinho com geral. Muito bom, galera. Estou impressionado. Eu acho que eu não conseguiria conseguir ela assim. Nada mal. Mano do céu. Isso está bom demais. A senhora Madeleine está disponível para preparar nosso banquete de inauguração. Posso levar uma mudança para casa, Alex? Para Alex? Ela vai morrer quando experimentar isso. Maravilha aí. Ó, então. 2.300 mortes. 9 horas de gameplay, galera. E pegamos aí até que bastante morangos, né? 165 pegamos aí pelo menos mais da metade. Voltou aí para a gente 56 morangos, hein? 56 morangos. Então, fechou aí mais uma vez. E a gente agora tem disponível todas as áreas, galera. Então, maravilha. Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí dessa desfecho da jogatina de Celeste. Deixa aí no comentário o que você achou, tá bom? Não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos de gameplay como é essa, pessoal. Nas próximas décadas que vamos ver. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui.